O amor Essa sensação que nos enche de felicidade E você, você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo, te amo Você sabe que eu te amo Essa sensação que nos enche de felicidade E você, você sabe que eu te amo E você, você sabe que eu te amo 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 Essa sensação que nos enche de felicidade Oh Legenda por Sônia Ruberti